E é atendendo mais uma solicitação da nossa população que nós estamos nesse momento aqui no bairro Cidade Jardim mais precisamente aqui na rua 3, quadra 5, lote 13 para conhecer a história da Mônica Ferreira ela tem 34 anos e tem pelo menos 6 filhos e precisa de um auxílio da nossa comunidade para manter o dia a dia desses 6 filhos e ainda pagar as contas de casa vamos conhecer um pouco mais da história da Mônica nós vamos adentrar aqui até a residência dela com licença Mônica a gente vai entrar aqui para conhecer um pouquinho da sua história bom Mônica você falava para a gente que tem 6 filhos né e como que está o dia a dia aí com esses 6 filhos complicado né, que eu estou parada, trabalhar tive que parar por causa do problema meu de saúde aí eu tive para trabalhar aí deu de uns tempos para cá, aí engravidei aí depois de uns meio mês e pouco comecei a dar eu dei infarto, comecei a comer de infarto aí até um pouco tempo eu estava trabalhando de diarista aí depois aí o mês passado eu comecei a perder o neném a médica falou que não é para eu trabalhar mais por enquanto até eu ganhar o neném aí deu de uns dias para cá eu estou mantendo com bolsa e não está dando, não deu, não está dando aí eu tenho um menino também que trabalha também, aí fica sendo, fica sendo eu e ele é o que nós estamos tentando me dar pelejando aí para ver se que dá e se você está grávida exatamente do sétimo filho e vem apresentando problemas de saúde com isso Isso, aí eu tenho retimia cardíaco aí o médico me ensina ainda, receitou passa um exame para me fazer e eu não tenho condições também de fazer esse exame E agora ficou impossibilitada de trabalhar também? Fiquei, agora eu não tenho como eu trabalhar por enquanto até eu ganhar neném não tem como eu trabalhar Com isso ficou faltando as coisas em casa, né? É, aí por causa disso aí depois eu corto a minha água Estou faltando, precisando das coisas de comida que eu não tenho Estou pegando água na casa da minha prima É na rua de lá É isso, estou sem nada, sem água, sem tempo de comer Você também está impossibilitada de fazer qualquer tipo de esforço, né, Mônica? É, uhum Essa gravidez não deixa, né? Não, não deixa não, é ruim É complicado, porque nossa, é ruim A situação é difícil, né, Mônica? Complicadíssimo Eu sempre trabalhei E agora Chegou esse ponto? Não, é a primeira vez O que você pede para a população nesse momento, Mônica? Eu queria muito ajudar, é pagar a minha água Minha água, assim Eu sempre trabalhei Mas agora chegou um ponto que eu não estou dando conta mais Deus Deus me perdoa, não estou dando conta deles mais Por enquanto Nossa, é tão ruim de ver meus filhos pedir as coisas de comer cedo E eu não tenho condições de comprar Não ter água Ficar banhando na casa dos outros É muito humilhante para eles, assim Eu acho que é muito Eu nunca passei por isso É a primeira vez Eu sempre trabalhei agora que não posso É, estou dando conta Como as pessoas podem te ajudar a curto prazo, Mônica? Ai, eu estou sem água Sem água, sem as coisas de comer É, o que puder me ajudar bem rápido Não tem nada aqui Não tem água, não tem nada Não tem coisa de comer, não tem nada Estou sem nada Agora deixa um telefone de contato Para quem se disponibilizar a te ajudar Entrar em contato com você Falar com você Ah, tá, o meu telefone é 99-98-96-21 É isso aí, né Como eu já disse aqui A Mônica, ela tem seis filhos Está esperando o sétimo E sem dúvida é uma situação muito difícil Para ela, que é sozinha Só ela e esses filhos aqui nessa casa E eu vou deixar aqui um endereço Para você que se disponibilizar a ajudar É rua 3, quadra 5, lote 13 Aqui no bairro Cidade Jardim Eu vou dar uma oportunidade para você Fazer um pedido especial para a população Para quem possa te ajudar, Mônica Ah, se puder me, me, é assim Ela se ajuda Eu, qualquer coisa que puder fazer Me ajudar Eu vou agradecer demais Vou agradecer muito Se puder me ajudar Resolver a situação minha mesmo Assim, sobre a água Porque eu mais estou precisando Estou precisando da coisa minha também Mas a água Sem água, eu fico pegando água longe Eu pego água de lá da rua Aí é difícil Para ir tomar banho Pedindo os outros É muito ruim Mônica, você me falava também Que precisa fazer alguns exames E que está sem condições, né? Preciso, aham É um... Passar... Passar para mim É um exame Do caso de logista Porque não tem É pelo SUS E a médica pediu urgentemente Inclusive está dando até problema Na minha gravidez Por causa desse exame Se eu não fazer é perigoso Como eu tenho problema de coração Eu tenho arritmia cardíaca E ela está com medo de passar para o neném Inclusive passa, passa O Samu vem aqui em casa e me pega Eu passando mal Por causa da gravidez E a médica me pediu esse exame Para não me fazer E esse exame é caro, eu não tenho condições Eu não tenho condições de fazer esse exame Você precisaria também de um apoio Para fazer esse exame então, né? Precisava, eu precisava Urgentemente fazer o exame A médica pediu já, mas Até hoje ainda não saiu Até hoje nada ainda Ok, ressaltando o seu telefone, Mônica É 99 98 96 21 Isso, ressaltando o endereço aqui Rua 3, quadra 5, lote 13 Bairro Cidade Jardim Para você que sentiu no seu coração E que acha que pode, de alguma maneira Ajudar a Mônica Entra em contato com ela Ou então venha visitá-la aqui Nessa residência Veja a situação dela de perto E eu garanto que você vai Se comover com a situação da Mônica Que precisa muito de ajuda Mônica Mônica